Com certeza você já ouviu falar sobre uma planilha de gastos. Mas, e uma planilha de investimentos? Você já tem a sua? E aí galera da EconoIC, tudo certinho? Tá começando mais Economiz, minutos mais rápidos pra você aprender sobre seu bolso e hoje administrar sua carteira de investimentos em uma planilha de investimentos. Algumas semanas eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui dessa telinha contando onde eu invisto afinal a minha grana. E algumas pessoas comentaram perguntando, mas como eu faço uma planilha de investimento? Como que eu faço? Finalmente esse vídeo! Então hoje eu resolvi abrir a minha planilha de investimento, mas antes de falar sobre as dicas que eu tenho pra você já dá o seu joinha, compartilha, comenta, já se inscreve no canal, faz tudo isso que a gente sempre pede aqui nos vídeos da EconoIC. E o primeiro de tudo pra você fazer uma planilha de investimento é definir afinal quando que você vai atualizá-la. Vai ser no fim do mês? Vai ser no começo do mês? Vai ser no meio do mês? Por que não? Tem gente que ganha uma parte do salário na metade do mês, pode ser sim na metade do mês. Eu defini que eu atualizo minha planilha todo fim de mês, ou seja, dia 30 ou 31 de cada mês. Faça chuva ou faça sol, todo fim de mês você vai ter que voltar na sua planilha de investimento pra atualizá-la, sempre na mesma data, pra você sempre ter a mesma base de comparação. Por isso mesmo, né, pode ser que, sei lá, eu tenha que atualizar do meu trabalho, eu tenha que atualizar e não esteja em casa, por isso mesmo eu resolvi montar minha planilha de investimento no Google Sheets, ou seja, no Google Drive, né, na planilha online do Google. Mas você pode fazer isso num caderninho, pode ser no Excel, pode ser em qualquer lugar que você queira. Está entrando no ar, você decide. A vantagem, então, de você ter uma planilha na nuvem é que você pode atualizar de qualquer lugar. Então, você ganha flexibilidade, né, ao longo do mês aí de acompanhar, sei lá, você vai resolver, você vai fazer algum investimento, você já entra ali pelo celular mesmo, já vê sua planilha e já decide. Então, dentro da minha planilha, além de listar todas as minhas aplicações, né, uh, né, ela tem várias aplicações. Além de listar todas as minhas aplicações e o valor, né, atualizado de cada uma, eu resolvi colocar, principalmente nos títulos privados, nos meus CDBs, nas minhas debêntures, o prazo desse papel. Os meus papéis privados não têm liquidez, o que significa que eu vou ter que ficar até o vencimento pra conseguir ter a minha grana de volta. Paga meu dinheiro, bro, vocês me devem. Haha, desliguei na cara deles. Então, eu gosto de colocar esse prazo pra eu ter essa noção, né, até aquela data eu não posso contar com esse dinheiro. Se eu tiver que resgatar, vou ter que resgatar de outro lugar, do Tesouro Direto, de um fundo de investimento, etc. Etc, etc, etc. No caso do Tesouro Direto, como eu já mencionei em alguns vídeos, né, eu comecei a aplicar no Tesouro Direto quando eu era estagiária. Então, imagina a quantidade de datas que eu tenho dentro da minha carteira. Eu queria uma planilha simples. Simples no sentido de que eu batesse o olho e já conseguisse tomar decisões rápidas. Então, por isso mesmo, eu resolvi não colocar todos os prazos ali do Tesouro. Eu só coloquei o prazo mais curto, ou seja, atualmente o meu título mais curto é pra janeiro de 2018. Então, tá lá, em janeiro de 2018 vai vencer tal papel com tal valor. Isso porque, então, eu vou saber que em janeiro de 2018 eu vou ter que reinvestir essa grana ou sacar pra usar em alguma coisa, né. Mas o que eu não posso fazer é vencer o título e vou deixar meu dinheiro parado lá na corretora. Porque isso incorre em mais risco, né, caso a corretora, sei lá, né, abra falência. E incorre também em um custo de oportunidade, né. O meu dinheiro que poderia estar rendendo em algum lugar tá ali parado na corretora. Então, eu não quero correr esse risco de vencer ou não me lembrei, né. Enfim, eu sei que o Tesouro sempre manda e-mail, né, pra te lembrar que o papel tá vencendo. Mas eu não queria correr esse risco, então eu coloquei o prazo mais curto pra, naquela data, eu me lembrar. Eu falo, opa, tem grana caindo na minha conta, vou investir de novo. Como eu deixo minha carteira de Tesouro Direto na minha planilha de investimento? Eu agrupo, ou seja, eu coloco lá, títulos pós-fixados, qual o valor total que eu tenho pós-fixado? Título pré-fixado, qual o valor total que eu tenho pré-fixado? Deu até uma dancinha. E qual a ordem que eu coloco dentro da minha planilha? Dos menos arriscados para os mais arriscados. Ou seja, eu coloco lá, Tesouro pós-fixado, que rende diariamente, né, o risco de perda é quase nulo. Tesouro pré-fixado, Tesouro inflação, os CDBs, debêntures, nananã, fundos de multimercado, fundos de ações. Mas não adianta, né, eu saber a ordem dos menos arriscados pro mais se eu não sei a proporção. Então, o que eu faço? No final de todos esses investimentos, eu somo. Ou seja, essa soma vai mostrar o patrimônio que eu tenho naquele mês. E aí, do lado, né, eu coloco uma nova coluna com a participação de cada investimento nesse patrimônio total. Ou seja, o meu Tesouro é 70%, né, o meu Tesouro pós-fixado é 30%, o meu CDB de tal banco é 10% do meu patrimônio. Eu vou listando, porque ao longo dos meses eu vou vendo qual é a minha exposição de risco em cada tipo de investimento. Além de saber a minha exposição ao risco, essa participação de cada investimento vai me mostrar também o quanto eu estou líquida. Ou seja, qual parcela da minha carteira que eu poderia resgatar em uma emergência, etc. É interessante, né, deixar ali uma boa reserva nessa parcela. Tem ainda uma segunda coluna que eu adiciono depois dos investimentos e da participação, que é a evolução, afinal, né, de cada investimento. Porque, sei lá, né, o mês o Tesouro pode ter ido muito bem, a Bolsa mal ou o contrário, né, a Bolsa pode ter ido muito bem e o Tesouro um pouco menos. Essa evolução mês a mês vai me mostrar qual o título, qual a aplicação que rendeu mais, qual que rendeu menos e a partir daí eu tomo decisões. Né, porque afinal, a que rendeu menos, rendeu menos porque é ruim mesmo ou será que vale a pena aplicar já que o preço, né, tá mais barato? São decisões que você vai se deparar aí a partir do momento que você investir. Então, pra você tomar essa decisão é importante você saber a participação ao risco, né, que você tem e a evolução de cada investimento. Como eu tenho o objetivo de alcançar um valor X depois de um certo tempo, ali depois do patrimônio total eu também coloco a evolução do patrimônio. Ou seja, quanto que o meu patrimônio mudou de um mês pro outro. Isso considerando tanto a rentabilidade que eu tive em todos aqueles investimentos que eu tenho ali listado, como os novos aportes, as novas aplicações que eu fiz ao longo do mês. E lembrando, né, galera, não tem uma planilha fechada de investimentos. Você pode colocar mais informações ou menos informações. Eu achei que com essas informações eu conseguia tomar decisões rápidas, boas, enfim, é isso. Essas foram as dicas de hoje pra montar uma planilha de investimento, né, você aí que perguntou. Mas eu tenho uma última dica pra você se dar muito bem investimento. Assina o canal. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, dar um joinha, compartilha, comenta. Se você quer saber mais detalhes, se você quer que eu compartilhe com você um modelo de planilha, enfim. E é isso aí. Não deixa de assistir outros vídeos sobre investimentos, sobre organização, sobre planilha de gasto também. Porque conhecimento você já sabe. Conhecimento é sempre uma saída.